Olá, muito bom dia pra você que já está ligado na TV Aleses. Hoje, sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021, já está ao vivo pra você a partir de agora. Peço licença para apresentar os nossos destaques de hoje. O deputado Irã Barbosa determina prazo limite para postagem de boleto. O deputado Gilmar Carvalho disse que vai abrir mão de salário referente aos dias de carnaval. Presidente da Alese ratifica a parceria com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. E empatia durante o carnaval é o tema da entrevista de hoje. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Jornal da Alese, que está só começando. Como de praxe, a gente inicia o jornal com as notícias da Assembleia Legislativa de Sergipe. Onde os deputados estaduais se reuniram em mais uma sessão remota, mista, para que pudesse apreciar algumas indicações e também apresentar pronunciamentos. O deputado Gilmar Carvalho, que fez a partir de casa, em home office, a participação na sessão plenária, disse que vai abrir mão do salário durante os dias de carnaval. Em pronunciamento na sessão extraordinária remota da Assembleia Legislativa dessa quinta, 11 de fevereiro, o deputado Irã Barbosa descreveu aos colegas o tema do projeto 14 de 2021, de sua autoria, que prevê um prazo mínimo de postagem de boletos de cobrança. De acordo com o deputado, são muitas as reclamações de envio tardio desses boletos. Ele justificou que o atraso, muitas vezes, dificulta ou impede que o pagamento seja feito em tempo hábil. E, dessa forma, o consumidor acaba sendo penalizado com multa e juros. O deputado pediu apoio dos colegas à proposta. O deputado Gilmar Carvalho informou que pedirá formalmente o desconto em seu subsídio de deputado dos dias que seriam pontos facultativos no Poder Executivo. Com a suspensão desses pontos facultativos pelo governador do Estado, ele entende que não deve receber pelos dias que não participará das sessões. Gilmar Carvalho comentou também sobre o interesse do governo do Estado em vender ações do Banco de Sergipe, o Banese. Ele chamou a atenção de que, nesse momento, a liquidez das ações do Banese é baixíssima e também que, sendo o Banese um banco público, deveria ser feita uma consulta à população sergipana. Por fim, Gilmar Carvalho falou sobre o plano de vacinação contra a Covid-19. Ele criticou a execução lenta nos municípios sergipanos. Já o deputado Geórgio Passos usou a palavra para parabenizar a rádio educadora de Frei Paulo pelos seus 31 anos de existência. Ele tratou também da situação do menino João Gabriel, diagnosticado com um tumor na cabeça e que precisa de um atendimento não disponível em Sergipe. O tema ganhou a solidariedade de outros colegas. João Gabriel está, desde o dia 24 de janeiro, internado aqui no Hospital de Urgência. Depois de uma ressonância que ele fez, foi detectado um tumor na cabeça e isso vem dificultando, inclusive, a locomoção. É uma cirurgia delicada e esse equipamento, infelizmente, não tem disponível nos hospitais, tanto público como privado. É um equipamento que tem que ser feito um contrato de aluguel, salvo engano, para que seja disponibilizado para o momento da cirurgia. A Secretaria de Estado já está fazendo esse procedimento. Lógico que a família fica agoniada, a mãe e os pais desesperados. Afinal de contas, eles achavam que, por ser um caso urgente, já deveria ter sido resolvido há mais tempo. E a gente espera aí que não só João Gabriel, mas que outros pacientes que estejam no uso em situações delicadas, não venham passar tanto tempo e vir, infelizmente, no final, alguns a perderem as suas vidas. O deputado João Marcelo também se pronunciou na sessão participando remotamente. Ele se solidarizou com a situação do menino João Gabriel, relatada pelo deputado Geórgio Passos. Também se posicionou de forma contrária ao pronunciamento feito pela deputada Kitty Lima na sessão anterior sobre a gestão do governo do Estado de Sergipe. O deputado rebateu as críticas da deputada e defendeu que Sergipe tem desenvolvido ações em algumas áreas, a exemplo da manutenção de rodovias e reforma de escolas. Para o deputado João Marcelo, o esforço do governo estadual deveria ser reconhecido. E olha, também na sessão mista de ontem, os deputados apreciaram indicações. Veja quais foram. O deputado doutor Samuel Carvalho apresentou duas indicações ao governador do Estado, Belivaldo Chagas. Em uma, ele solicita um projeto de lei que determine a identificação eletrônica de todos os animais das espécies canina, felina, equina, muar e asinina do Estado. Na outra, ele solicita a construção de uma caixa d'água em Divina Pastora, a fim de ampliar e otimizar a distribuição de água no município. A deputada Janier Mota solicita ao governador do Estado de Sergipe a instalação de quebra-mola na entrada do povoado Piabas, em Nossa Senhora da Glória, para diminuir a quantidade de acidentes no local. Já o deputado Luciano Bispo apresentou duas indicações. Em uma, ele solicita ao governador do Estado que viabilize o recapeamento asfáltico da rodovia SE 204 e SE 200, que liga o município de Japoatã a Brejo Grande. E na outra, solicita o recapeamento asfáltico da rodovia SE 226, que liga o município de Nossa Senhora das Dores ao município de Capela. Todas foram aprovadas. E o presidente da Alese, deputado Luciano Bispo, ratificou a parceria com o Tribunal de Justiça e fez uma visita ao novo presidente do poder, o desembargador Edson Ulisses. Na manhã da quinta, 11 de fevereiro, uma comitiva da Alese fez uma visita de cortesia ao novo presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador Edson Ulisses. Participaram o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo, o líder do governo na casa, o deputado Zezinho Sobral, o diretor-geral da Alese, Roberto Bispo, o diretor de comunicação, Irineu Fontes, e Igor Albuquerque, subsecretário-geral da mesa diretora. O presidente da Alese, deputado Luciano Bispo, afirmou que a perspectiva é de continuidade da boa relação que sempre existiu. Eu, como desembargador, sempre tivemos uma boa convivência. E nós devemos visitar agora institucionalmente para dizer que queremos continuar trazendo o que sempre fizemos, uma parceria entre os poderes, para que os projetos possam andar tranquilamente, mostrando que a harmonia existe em todos nós. O presidente do Tribunal de Justiça, Edson Ulisses, reafirmou uma gestão voltada ao diálogo. É uma honra receber o poder legislativo aqui, na sede do poder judiciário, que por imposição de ordem constitucional deve ser harmônico, é uma relação harmônica independente, porém harmônica, além não precisava nem esse texto constitucional, porque o relacionamento aqui é próximo e relacionamento de amigos. Nós temos como proposta da nossa gestão o diálogo, a intercomunicação dos poderes, e para o poder judiciário, muita honra recebê-los. O deputado estadual Zezinho Sobral, líder do governo na Assembleia Legislativa, comentou a relação entre o poder legislativo e o poder judiciário. É uma visita institucional, desejando boa sorte, desejando bons resultados na gestão do 3J de Sergipe, que já apresentou em outros momentos gestões de excelência. E o doutor Edson Ulisses, com a sua equipe, que compõe, com a equipe dirigente, por assim dizer, do Tribunal de Justiça, com a experiência de vida que tem, com a capacidade de harmonizar, compreender e bem executar, terá, sem dúvida nenhuma, um grande sucesso. E a Assembleia está aqui para harmonizar as relações, para criar um ambiente profícuo de desenvolvimento e de trabalho entre as instituições. Durante essa pandemia, se colocar no lugar do outro é sempre muito importante. Sobre esse tema, a empatia, no Carnaval principalmente, vamos falar no próximo bloco. Nada mudou. Abro os jornais todos os dias e é sempre a mesma coisa. E você só reclama, né? Já fez alguma coisa para mudar essa realidade? E fazer o quê? Votar nas eleições já não é bastante? Ei, você mesmo! Aí do outro lado da tela! Você já conhece a Lese? Ou melhor, a Casa do Povo? Nela você pode participar e ver as transformações que acontecem no Estado. A Lese é uma casa que trabalha para defender os interesses da população. Além de criar e aprovar leis, ela fiscaliza de forma transparente as ações do governo. E como eu posso mudar as coisas? Espera, amor! A moça já vai falar. Você pode acompanhar todas as ações do governo participando das audiências públicas ou através do Portal da Transparência. Acesse o site da Lese. Seja você um instrumento da mudança. Conheça a Lese e faça a sua voz ser ouvida. Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Uma casa segura é você quem faz. Quantas histórias de vida podem inspirar você a vencer? O meu trabalho com boneca de panos começou a partir de uma bonequinha que eu vi de uma senhora aqui mesmo no bairro. Fiquei encantada com a boneca dela. E pedi que ela me ensinasse. Não sabia de jeito nenhum pegar na máquina. Foi um desastre. Mas eu persisti e continuei. No dia seguinte eu voltei a ela com a boneca pronta. Mas aí um dia uma pessoa me falou, por que não vender? Procurei me aperfeiçoar com cursos e peguei o meu jeitinho. E hoje eu faço as minhas bonecas do meu jeito com a minha cara. Acho que estou no caminho certo. É disso pra frente e vai ser só sucesso. Eu sou uma mulher de atitude. Por isso hoje estou aqui. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. Palavra da Alesi. Assembleia Legislativa de Sergipe. Uma casa segura é você quem faz. E a gente volta já pra atualizar os dados da Covid-19 aqui no Estado de Sergipe. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde, o Estado registrou ontem, quinta-feira, 499 novos casos da doença e mais um óbito. Cinco mortes estavam em investigação, totalizando seis óbitos. Desde quando o novo coronavírus chegou ao Estado, 143.400 pessoas foram contaminadas e testaram positivo aí. 2.855 morreram. Estão internados 317 pacientes, sendo que no serviço público são 83 em leitos de UTI adulto, zero na UTI neonatal pediatria e 89 em leitos clínicos e enfermarias, totalizando, no caso, 172 pessoas internadas. Já nos leitos do serviço privado, estão internadas 53 pessoas na adulta, 4 na UTI neonatal pediatria e 88 em leitos clínicos, totalizando 145. São investigados, no caso, mais cinco óbitos. Ainda aguardam resultados mais de mil exames que foram coletados. A Secretaria já distribuiu o total de 52.284 mil doses da vacina Coronavac, que foi, na verdade, Coronavac e da AstraZeneca também, na primeira dose da remessa aos municípios. Desta, já foram aplicadas 35.445 doses. Em relação à segunda dose, foram distribuídas 23.841, sendo aplicadas, no caso, 3.482 doses. Sobre a Covid-19, faleceu, nesta madrugada de sexta-feira, o empresário sergipano do Grupo Saman, Manuel Aguiar Menezes Manelito, como assim era chamado. Ele estava internado no Hospital São Lucas, desde janeiro, diagnosticado com Covid-19. Ele chegou a ser curado da doença, mas as sequelas provocadas pelo vírus agravaram seu estado de saúde. O corpo está sendo velado, no caso, na OSAF, aqui da Rua de Itapuranga, onde o sepultamento acontece às 11 horas, no cemitério Santa Isabel. Ele tinha 56 anos. E é justamente sobre esse assunto que nós vamos falar agora. Estamos beirando ao Carnaval. Hoje, se nós estivéssemos fora da pandemia, já começaria uma sexta-feira de Carnaval, e segue até a quarta-feira de cinzas. Mas o que é necessário, neste momento, é falar sobre empatia. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Demetrio Sérgio dos Reis. Ele que é psicólogo e está conosco aqui, ao vivo, neste exato momento. Demetrio, seja bem-vindo ao Jornal da Lese. Nós estamos aí já preparados para iniciar esses dias de Carnaval e as pessoas precisam levar em consideração a questão da empatia, do respeito ao próximo. É muito importante pensar nisso. Seja bem-vindo. Bom dia. Sim, o Carnaval é um momento de união. Um momento que proporciona essa união. Mas essa união, ela pode ser pensada a partir da empatia. A gente observa em alguns grupos, algumas comunidades, pessoas que manifestam essa realidade do Carnaval de outra forma. Se recolhendo, indo para retiros espirituais. Enquanto outras pessoas, elas têm uma maior dificuldade por conta dessas características pessoais que... A extroversão, a alegria. E vai ter aí uma dificuldade com relação a essa compreensão do sentimento do outro, ou dos outros, né? E de todos nós que estamos passando pela pandemia. Então, a empatia, ela é fundamental, ela é necessária para que a gente consiga passar esse sentimento de união e pertencimento saudável. Mas que vai na contramão da proposta do Carnaval. E é os excessos da bebida, da manifestação da sexualidade, dos ruídos, dos sons, né? Do barulho. Então, a gente precisa pensar na empatia como uma proposta de todos. E todos, não apenas uma parte da sociedade. Demetrio, em relação, você bem falou, né? O Carnaval proporciona essa união, né? Essa festa que acontece nas ruas, nas casas, naquelas grandes avenidas, as pessoas se aglomeravam bastante. E a gente já não teve o Carnaval, praticamente, em 2020, né? Algumas cidades já não tiveram por causa do aumento dos números de casos da Covid-19. Mas a gente percebe, inclusive, que as pessoas durante todo esse ano, algumas permaneceram em casa, né? E aí tem a questão da saúde mesmo, emocional, né? Desse momento. O que dizer a essas pessoas que gostam de comemorar o Carnaval, que gostam de aglomerar, pode dizer assim, durante esse momento? É um momento mesmo de reflexão, de pensamento, de compreensão do que estamos passando? Sim. É um pensamento simples. Isso vai passar. Todo o mundo está empenhado em descobrir uma cura, uma vacina, em trabalhar efetivamente para a gente voltar a uma relação normal social. E que as pessoas precisam, nesse momento, cumprir as medidas de higiene respiratória, usar máscara, distanciamento social, isolamento. Porque a pandemia ainda não passou. E esse sentimento de empatia, ele não pode ser apenas você ter conhecimento através dos veículos de informação e achar que isso não vai acontecer ali próximo de você, que está acontecendo ali distante, enfim. Sentimento de empatia é você compreender que a realidade, a nossa realidade hoje, é que o vírus está circulando entre nós. Nós precisamos adotar essas medidas. É passageira. O carnaval, ele pode ser adaptado. A gente chegou até aqui, a humanidade chegou até aqui, adaptando as diferentes climas, regiões e situações sociais. Então, com base nessas questões teóricas, né, filosóficas, é possível, sim, a gente reinventar, fazer o que a gente chama de ajustamento criativo, para ressignificar esse carnaval para dentro, né, essa alegria, buscar, como você falou, existem alguns sintomas negativos, o isolamento, o distanciamento, questão da ansiedade e da depressão, né, que aí são dois assuntos para outro tema, para outro emprevisto. Nós, as pessoas podem estar sentindo isso, mas existem recursos também que são aliados, né, a videochamada, você, as pessoas com o seu convívio, você tem uma maior proximidade com o telefone, enfim, não deixar isso se tornar algo maior. Demetro, enquanto algumas pessoas estão pensando em folia, estão pensando em carnaval, outras estão pensando em sua saúde, em sua vida, nos leitos dos hospitais. Se colocar no lugar do outro é muito importante nesse momento, né? Fundamental. Eu falei, a gente vai passar por essa realidade da pandemia, juntos, precisamos dessa união, que é o carnaval proporciona na avenida, nas ruas, nos clubes, né, nos bloquinhos, a gente precisa dessa união social, né, esse sentimento de pertencimento que faz da gente brasileira, uma pessoa, pessoas alegres, solidárias, enfim, e exercitar essa empatia, né, compreender que pessoas estão nos leitos dos hospitais, estão sendo tratadas, outros recuperados, mas também existem situações em que as pessoas não conseguem superar a doença. Então, a gente precisa manter, redobrar as precauções no máximo possível, para que a gente consiga superar essa realidade, e vai passar. E a gente espera por isso, já estamos contando os dias para que isso aconteça. Demetro, muito obrigado pela sua participação, trouxe, sem dúvida, uma mensagem para que as pessoas que estão em casa assistindo, possam refletir nesses dias de carnaval, tá? Um abraço para você, um bom final de semana. Um bom final de semana, obrigado a todos. Ok. A seguir nós vamos falar da Capitania dos Portos. É já. Música Nossa Senhora das Dores é um município localizado no Agreste Sergipano, a 72 quilômetros da capital, Aracaju. Com mais de 26 mil habitantes, Dores, como é chamada por todos, se destaca na criação de gado de corte e no setor de serviços. Mas a atividade agroindustrial vem ganhando força na geração de emprego e renda. Uma termoelétrica à base de biomassa instalada no município gera energia a partir de biocombustíveis e está transformando a vida da população, inserindo a cidade no rol de municípios capazes de contribuir com o plano de desenvolvimento de Sergipe. O PIB de Dores está assim distribuído. Na administração pública, 46%. Serviços, 38%. Agropecuária, 8%. Indústria, 8%. Nossa Senhora das Dores. Sua vocação impulsiona nosso Estado. A Capitania dos Portos realiza amanhã na Praia Formosa mais uma edição do projeto Combate ao Lixo no Mar. O repórter Marcos Borges tem mais informações. Mantendo o seu compromisso com as questões ambientais, a Maria do Brasil irá realizar no dia 13 deste mês mais uma edição do Dia de Combate ao Lixo no Mar. Quem traz informações sobre o assunto é o comandante da Marinha do Brasil e da Capitania dos Portos em Sergipe, o capitão de Mar e Guerra, Guilherme Conto Padão. Importante essa ação e um assunto que ainda preocupa quem cuida das questões ambientalistas. Sim, sem dúvida. Esse tipo de ação proposta e realizada pela Marinha do Brasil é de suma importância para tanto a preservação do meio ambiente aqui do nosso Estado, quanto para o aprimoramento e desenvolvimento do turismo. uma vez que ter praias sujas, com lixo, muitas vezes pneus, restos de garrafas, garrafas plásticas, lixo orgânico, é antipático e afasta as pessoas. Então, esse tipo de ação, ela traz um benefício global aqui para o nosso Estado, sem dúvida nenhuma. É, obviamente que essa é uma ação que a Marinha já vem desenvolvendo, sobretudo aqui nas costas sergipanas, há algum tempo. E por que ainda é tão comum ver lixo no mar ou nas praias? Esse tipo de ação já é realizado há diversos anos aqui pela Capitania dos Portos, no caso, no nosso Estado. Mas esse dia de combate à limpeza do mar, ele ocorre em todos os Estados brasileiros. Então, uma grande soma de ações na Marinha do Brasil, em parceria com escoteiros do mar, estudantes de escolas municipais, de tal forma, conscientizar. O grande desafio para, finalmente, conseguir vencer essa questão da sujeira, do lixo no mar, é a conscientização das pessoas. As pessoas entenderem, primeiro, o não jogar o lixo no mar, mas também cobrar das autoridades, dos seus representantes, que elaborem projetos, façam programas para que haja uma limpeza ou não haja mais o lançamento de esgotos no mar. Coisas desse tipo, ações desse tipo, de forma a, enfim, ter um ambiente, um rio, no nosso caso aqui, os rios limpos e as praias também. O senhor falou de uma questão que é muito importante, que é a conscientização. A gente pode dizer que essa é, sem sombra de dúvida, a principal arma, para que continuemos tendo um meio ambiente cada vez mais saudável. Sim, sem dúvida nenhuma, a conscientização. Ela ocorre em todos os níveis, as crianças, nas escolas. Nós temos feito esse trabalho, nós temos aqui uma escola que é apoiada pela Marinha, através do programa de esportes. Essas crianças têm várias noções de preservação do meio ambiente, não jogar o lixo, jogar o lixo no local, descarte do lixo no local correto. Temos os estudantes de maior grau, ensino médio, tantos universitários também, assim como cidadãos de todas as classes sociais, pescadores, quem vive do mar também. Enfim, todo esse meio ambiente, é preciso que toda a sociedade tenha noção da importância, tanto dos rios e mares, para a sua própria vida, para a nossa própria existência. E verificamos, sim, hoje, que mesmo afastados de costas, a uma distância significativa, se encontra lixo no mar em grande quantidade, o que é muito preocupante. Então, é preciso conscientizar, se falarem, terem noção de que a sociedade toda, quando há o lixo no mar, quando seus mares e rios estão poluídos, a sociedade está doente. E ela precisa se tratar. Então, esse combate ao lixo, esse tipo de ação que pese ser pequeno, em relação à relevância do nosso Estado, mas ele é uma semente, ele ajuda a incutir na cabeça de crianças, que seriam os escoteiros, os estudantes, a importância desse tipo de ação, e eles podem atuar como replicadores, junto às famílias, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado pela participação ao comandante da Capitania dos Portos, aqui em Sergipe, o comandante Guilherme Padão. Lembrando que, em edições anteriores, chegou a se recolher, do mar, cerca de uma tonelada de lixo, o que mostra e demonstra claramente a gravidade do problema. Voltamos aos estúdios. Amanhã, 13 de fevereiro, é o dia do rádio, um importante meio de comunicação que perpetua, mesmo com o avanço da tecnologia. Nossa homenagem a todos que fazem parte desta grande empresa, que é o rádio, no Estado de Sergipe. A data, criada em 1946, homenageia a primeira transmissão realizada pela Rádio das Nações Unidas e transmitida simultaneamente para seis países. Para o jornalista Chiquinho Ferreira, que iniciou no rádio na década de 80, o rádio sofreu uma significativa evolução com a ampliação das redes sociais. O rádio soube absorver e receber essa tecnologia, porque hoje poucas pessoas utilizam-se do radinho, daquele rádio globo que tinha que você girar, tinha que colocar a antena. E hoje, você com um celular razoável, você vai ter condições de ouvir, não só as emissoras da sua localidade, mas de qualquer parte do mundo. Então, ao invés de acabar, não, houve essa ampliação. Então, isso, houve essa unificação mundial com relação à propagação do rádio. Mesmo que hoje a forma de ouvir a programação das rádios tenha sido modificada, quem trabalha na área como Grazi, ainda consegue enxergar o fascínio e poder que o rádio tem. O rádio mexe com o imaginário das pessoas, o rádio cativa as pessoas, o rádio agrega, o rádio, ele traz um certo glamour para as pessoas que não conhecem o mundo do rádio, que não trabalham em si, mas para quem ouve e acompanha o rádio, é sempre o amigo o rádio. O rádio está lá ligado. A pessoa mora no interior do estado, o rádio está lá ligadinho na AM, sempre as pessoas estão ouvindo as notícias, ouvindo música. A rádio tem um papel muito importante, principalmente, eu acho que nesse momento de pandemia, nesses tempos difíceis de quê? De agregar, de somar, de deixar um pouco mais perto, a pessoa sente um pouco mais perto esse contato, né? O rádio, o microfone aqui, ele tem um poder muito grande. As pessoas, quando sintonizam no rádio, parece que elas esquecem um pouco os problemas, né? Faz com que as pessoas entrem, mergulhem em um universo, e elas também se comunicam com a gente, elas participam muito disso, e o papel das pessoas participarem desse trabalho da gente, é o que faz o rádio. Desde que foi criada, a rádio da UFS ajuda na formação de profissionais e oportuniza a descoberta de novos talentos, como o Helder Santos, que de aluno da última turma de rádio e TV da Universidade Federal de Sergipe, se tornou profissional e hoje supervisiona os alunos que sonham com a carreira. É como se fosse um time de futebol, você pega peças importantes e experientes, mesclando com jovens que estão com sede de aprender. Então é muito recompensador, além, é claro, dos nossos ouvintes de reconhecer a nossa programação, reconhecer os próprios estagiários que eles colocam a mão na massa, fazendo as matérias, e isso é muito gratificante, não só como profissional, mas também, eu acho que como ex-aluno em si, ajudando nessa profissionalização dos alunos. Um sonho que Lucas, aluno do quinto período do curso de jornalismo da UFS, quer ver se concretizar em breve e, com isso, levar informação e entretenimento às pessoas. O rádio tem um alcance grande, um alcance aqui para a comunidade do Rosa Elze, e são as histórias que nós contamos para eles, que geram esse fascínio, essa admiração pelo rádio, pelo jornalismo como um todo. Para a diretora de comunicação da UFS, Maíra Bittencourt, o rádio nunca deixou de se mostrar essencial na vida dos ouvintes. As pessoas voltaram a consumir tanto a informação através do rádio, quanto também os outros formatos de áudio que vêm com o podcast no Brasil e em todo o mundo. O rádio é quem acompanha as pessoas no trânsito, é quem acompanha as pessoas nesses espaços de mobilidade, nas salas de espera, e continuar preparando os profissionais para atuarem com esse tipo de informação é uma missão bastante importante no campo do jornalismo. Nós precisamos preparar os repórteres hoje, ainda mais do que antes, para atuar com a informação sonora. A gente já não fala mais somente sobre o rádio, mas sim do jornalismo sonoro como um todo, que abre para essas outras possibilidades também, como podcasts e outros produtos de áudio que estão nas mídias digitais. O coordenador técnico da Rádio Alese, Carlos Eduardo Andrade, explica que a Rádio Alese já vem transmitindo a programação da Rádio Senado há cerca de um ano e meio. Agora a missão é trabalhar para, em breve, incluir a programação local. Temos uma perspectiva para esse ano, a gente está implementando a programação local, no caso, a nossa Rádio Alese com programação local. Mas, atualmente, nós estamos transmitindo somente a programação da Rádio Senado. É isso aí. A todos os profissionais do rádio do Estado de Sergipe, do Brasil, nossa homenagem aqui da TV Alese. Como bem falou o Carlos Eduardo aí, o coordenador técnico da TV e da Rádio Alese, a nossa expectativa é que, em breve, nós tenhamos também, na nossa plataforma local da Rádio Senado, no caso aqui, Rádio Alese, a nossa programação sergipana. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese. Nosso canal no YouTube é só procurar pelo endereço TV Alese. Se inscreva no canal também. Mande o endereço e mande também sugestões em relação ao nosso contato do WhatsApp. É só você sugerir pautas para que a gente possa exibir em nosso noticiário. Um bom carnaval para você, com muita responsabilidade e ética, e fique em casa, viu? Até o nosso próximo encontro. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri